Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje, dia 1º de janeiro de 2024. Enfim, então, chegamos em um novo ano de 2024. Eu sei que desde ontem, a partir da meia-noite, o povo, a maioria, faz a sua celebração, é muita festividade, desejo de feliz ao novo, um para o outro, às vezes reunido em família, reunido com os amigos, é muito festivo, né? Tem gente que vai para bailes do Réveillon, a alegria, a alegria, a descontração do novo ano. Hoje, como dia 1º de janeiro de 2024, eu quero, novamente, gravar esse vídeo aqui com a intenção de levar você que está me assistindo a, junto comigo, fazermos uma reflexão. uma reflexão da espiritualidade, uma reflexão muito importante para a nossa vida. Isso porque a gente tem que entender o seguinte, todas as vezes que começa um novo ano, a gente precisa pensar em mudanças, porque senão esse novo ano não vai ter nenhum sentido. Esse novo ano, ele só vai ter sentido se você pensar em mudanças que devam acontecer na sua vida. Às vezes a gente, no nosso desejo de feliz ao novo, uma coisa que a gente deseja para as pessoas são realizações. Que seus desejos sejam realizados nesse novo ano. Não é verdade? Isso é o que a gente mais deseja para as pessoas. Isso é importantíssimo. Isso tem uma grande importância. Só que, os desejos das pessoas, é claro que os desejos que eu estou colocando aqui, é os desejos de coisas boas, de boas realizações. se a pessoa, de repente, ela quer agora, com esse novo ano, fazer uma faculdade, por exemplo, partir para um novo emprego, mudar a sua rotina de vida, mudar a sua alimentação, deixar algum vício, qualquer coisa assim. Então, eu acredito que essas fazem parte das realizações. Agora, essas realizações só vão ser possíveis se essas pessoas elas colocarem dentro de si mesmas aquela força vital, aquela força que vai fazer com que esses desejos se efetivem, se torne realidade. Se não haver um esforço da pessoa para a mudança, dou certeza para vocês que essa mudança não vai acontecer. Toda mudança exige sacrifício, exige esforço, dá trabalho, dá muito trabalho. Não é fácil, mas você tem que persistir, você tem que agarrar com muita coragem, com muita perseverança. Só assim a mudança poderá acontecer. Então, como eu estou falando assim do esforço, eu vou agora entrar na parte principal, por exemplo, o objetivo desse vídeo. Olha só, em grande parte da cristandade, eu quero colocar assim de uma forma um pouco genérica dos cristãos, já se acostumou devido toda uma interpretação religiosa sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre os evangelhos, principalmente quando se trata dos milagres de Jesus, os milagres feitos por Jesus durante a sua caminhada. Nós pegamos, então, esse costume de pedir, pedir muito mais do que agradecer. Esse é o termo que eu quero trazer aqui para vocês. ou seja, eu já vi muito esse tipo de terminologia, até desde quando eu fui seminarista, de alguns padres que usavam isso até na celebração, e eu acho muito interessante, eu acho que tem sentido. Quando se trata de Deus, Deus como empregado. por que Deus como empregado? Porque é como se Deus estivesse a todo momento ao nosso serviço. Tudo que nós precisamos, então, nós vamos pedir para Deus. Conheço muita gente que, é claro, faz parte da formação dela, eu respeito esse tipo de pensamento da pessoa, não estou aqui para dizer que está errado ou qualquer coisa assim, esse não é o objetivo, estou apenas levando a uma reflexão, a você, inclusive, fazer essa reflexão comigo, que tudo enquanto há pede a Deus. Pede a Deus, às vezes, até um aumento do salário. Pede a Deus para que consiga uma casa boa. Pede a Deus para uma vida boa. Pede a Deus, isso é muito comum, a saúde, para que Deus lhe dê muita saúde. Inclusive, no desejo também de Feliz Ano Novo, é interessante, nós desejamos muita saúde para todas as pessoas. Então, você pede a Deus para tudo, para tudo na sua vida. Então, aquele entendimento de que Deus é todo poderoso, que Deus está aí para nos ajudar o tempo todo, a todo momento. eu acho que não há nenhum problema da gente pedir a Deus, pedir forças para Deus, porque a força espiritual que nos dá é Deus. Isso não tem como, né? Não existe nenhuma máquina que vai fortalecer a nossa espiritualidade, por exemplo. Nenhuma máquina que vai fortalecer a nossa fé, que você injeta ou qualquer coisa sem nenhum remédio. Então, a gente tem que pedir a Deus. Até aí, tudo bem. Só que Deus, Ele nos deu inteligência, Deus nos deu força, força física mesmo. Deus nos deu muita coisa, a própria natureza, na própria natureza nós encontramos uma quantidade de coisas que pode nos ajudar. E é esse ponto que eu quero chegar aqui. o ponto em que Deus também espera muito de você. Deus espera de você que você arregasse as mangas, que você tenha atitudes, que você se esforce. Se você adoeceu, não fique só pedindo a Deus que Deus recupere a sua saúde. Corra atrás de tratamento da sua saúde. corra atrás do tratamento das suas aulas. Não fique aí só rezando e pedindo a Deus. Entendam bem, não estou de maneira nenhuma dizendo que não se deva rezar. Claro, nós vamos rezar sim, a oração tem uma importância, tem um significado muito grande para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa espiritualidade, com toda certeza. mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos médicos, nós temos todo um aparato de saúde que está aí presente no nosso mundo, e que nós precisamos no primeiro momento procurar tudo isso. Procurar, correr atrás, se sacrificar, gastar, e assim por diante. buscar os meios, as condições que existem aqui no nosso mundo, no aquém agora. E aí, para cumprimentar também o seu esforço de muita coisa que você deve evitar para que a sua saúde ela se revitalize, que você tem uma boa saúde, uma mudança alimentar, não é só nos prazeres que nós temos que, só os prazeres do corpo, se corresponder apenas com os prazeres que nós temos do nosso dia a dia. A gente tem que se esforçar, tá? Esse é um conselho que eu deixo aqui para vocês. Com toda certeza eu acredito, eu acredito nisso, como cristão, tá? Estou falando aqui para vocês como cristão, E aí, gente? O agradecimento. O que nós temos a agradecer a Deus por tudo na vida é a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer. Obrigado, Senhor, até pela vida, por nós estarmos aqui. Eu, todos os dias, eu agradeço a Deus por eu estar aqui. Eu poderia ter morrido com a Covid, poderia ter sido mais um de muitos que morreram, mas eu estou aqui, graças a Deus, e graças a esse Deus que eu estou aqui. Agradecer a Deus por tudo, pela natureza, por gente desse mundo, a grandiosidade desse mundo, por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo. Todos os dias nós precisamos primeiramente agradecer a Deus, depois viram os pedidos. Tem muita gente que já bota à frente um pedido, já pedia a Deus. O pedido pode vir depois. Agradeça primeiro. Obrigado, Senhor. nós temos que ter assim uma gratidão diante de Deus a vida toda, durante toda a nossa vida. Por isso, para poder encerrar aqui, eu quero desejar então que em 2024 haja essa mudança, essa transformação nos nossos corações, na nossa vida, haja essa transformação essa mudança importante, que cada um de nós nos tornamos uma nova pessoa, um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa LGBT, uma nova pessoa, quando eu estou dizendo de novo e de nova, é no sentido dessa mudança, essa mudança evolutiva, de coisas melhores para a nossa vida, de mais lutas, de mais persistência. A luta em favor dos mais necessitados, dos mais injustiçados na nossa sociedade, é mais do que necessária. essa luta, ela precisa se renovar a cada ano e vamos renovar essas nossas lutas, lutarmos em favor de quem mais precisa, de quem mais necessita, de quem os seus direitos lhes são retirados, lhes são desprezados, de muita gente que sofre nessa nossa sociedade, de pessoas pobres, marginalizadas na nossa sociedade. Tudo que nós pudermos fazer para poder fazer com que haja essa mudança, nós vamos fazer. Que seja no mundo da política, que seja no mundo da religião, que seja na nossa espiritualidade e assim por diante. É isso, gente. um grande abraço, sempre firmes aqui no canal e a luta continua, tá? A luta continua, ninguém solta a mão de ninguém, agora que ninguém vai soltar a mão de ninguém mesmo. Um forte abraço, fiquem com Deus e feliz ano novo. Um abraço. de quem Legenda Adriana Zanotto